Indiretamente eu tô deixando claro pra você Mostrando esse story de copão na mão Hoje eu tô com a primeira vez E desde aqui na hora que assistir você vai entender Vai mandar figurinha de má intenção Hoje tem-se o claro Começar no copo Vai, aproveita que eu bebi Aproveita que eu tô online Chama que eu tô na maldade Vai, aproveita que eu bebi Aproveita que eu tô online Chama que eu tô na maldade Isso é pra tocar em todo o paredão Indiretamente eu tô deixando claro pra você Mostrando esse story de copão na mão Hoje eu tô com a primeira vez E desde aqui na hora que assistir você vai entender Vai mandar figurinha de má intenção Hoje tem-se o claro Começar no copo Acabar no quarto Vai, aproveita que eu bebi Vai, aproveita que eu bebi Aproveita que eu tô online Chama que eu tô online Chama que eu tô na maldade Jânio e Jânio a dupla mais falada do Brasil E aí E aí E aí Obrigado.